Música Nós vamos tomar um café da manhã Aqui é a entrada do refeitório Tem um mapa aqui do rastro da serpente E o refeitório Hum, aqui deve ser com o vinho Hum, eu adoro isso Olha aí a variedade, ó Queijinho Um presunto, mortadela Hum, delícia, bolos Tudo muito bom Agora é sentar ali Comer um pouquinho Valeu Música Música I have a dream A song to sing To help me cope With anything If you see the wonder Of a fairy tale You can take the future Even if you fail A Beth está tentando mostrar Daqui a pouco da curva Deve dar para mostrar Uma espécie de teleférico Que tem ali Mas eu acho que não é de passageiro Esse teleférico é de Transportar cimento Que aqui tem muita mina De extração de De minério aí Para fazer cimento, né? Está para trás aqui, Gat Acho que não sei Só na próxima curva Vai dar para ver Agora nove horas e vinte e dois minutos Acabamos de sair de Apiaí Saímos do hotel Fomos dar uma volta No centro da cidade Fomos tirar umas fotos Lá na igreja matriz E pegamos a estrada agora Tem cinco minutos Que estamos na estrada Pessoal, olha a paisagem É muito lindo Muito verde Vale a pena É daqui a pouco Daqui a pouquinho Fumo mais um pouquinho 14h54 Trumando mais um pouquinho Desse verde E as curvas, né? As curvas Que não acaba mais A vista maravilhosa Mais curva É uma atrás da outra Nós subimos bastante Aí começou a descer E tinha placa lá em cima Dizendo que os próximos Sete quilômetros Não tinha acostamento E é desse jeito aí Só curva Muito bom Gostoso de moto Aqui também, viu? Não concordo Acho que aqui é a capela da santinha Filma aqui Olha lá Olha a mata Gente Olha a mata Gente, lá em cima Já é que vocês veem Mas pra quem não fez esse caminho Vale a pena Muito gostoso Bem fresquinho Temperatura agradável Além de muito bonito Agora Pra quem passa mal de estômago Melhor tomar um remedinho antes Porque é muita coisa Aqui estamos em Ribeira Do lado Dessa cidade Passa um rio Como é o nome? Ribeira do Iguape Ribeira do Iguape Do lado De lá do rio É o Paraná Isso Ali embaixo Vai dar pra ver O rio Esse é o nosso Quer dizer Se não tiver árvore O rio tá aqui do lado Tem essas árvores Não dá pra ver Mas depois da curva ali Do GPS A gente vai passar Bem do lado do rio Gente Gente Não sei se dá pra vocês verem O rio Não dá pra ver Ele é Não dá pra ver Agora Agora deu pra ver Bem o rio Olha lá Pra vocês verem Bem do ladinho Nossa Nosso Brasil é muito extenso Muito lindo Por isso que é É importante É bom A gente ir conhecendo lugares diferentes Regões diferentes Mais um pouquinho Nós já vamos chegar na ponte Pra atravessar o rio E aí do lado de lá Já vamos entrar no Paraná E aí nós vamos tirar uma foto Da divisa ali A igreja Com certeza deve ser O centro de Ribeira Aqui Vamos lá pra Curitiba 120 quilômetros Tem mais especial Tem mais especial E aí do lado de lá Gente, tem uma esteira ali, enorme, que ela vai lá da montanha, na câmera não sei se vai dar pra ver, que na câmera a imagem fica menor, né? Abaixo do direito. Na câmera fica menor, mas olha lá a esteira. Ela traz minério lá da montanha pra farba de cimento, que é aqui embaixo. Olha lá, tem um carrinho correndo lá, perto de aqui, olha lá, perto, chegando nas árvores, tem um carrinho lá correndo nela. Na câmera, na filmagem, acho que não vai dar pra ver. Mas é alto, hein? Alto e extensa. Ela vai passar por cima da rodovia daqui a pouco. Olha lá, a torre ali da fábrica de cimento, olha. E aí, daqui a pouco, ó. A fábrica de cimento, que eu mencionei agora há pouco, olha ali, que gigante que é. Eu acho que essa é maior do que a que tem em Apiaí, pelo menos aparenta, né? Olha o tamanho dela. E a esteira aqui, ó. Falei que ela passava em cima da estrada, ó. Ela lá em cima. Olha lá em cima. Agora deu pra vocês verem, né? Olha ela passando ali. Já passou, já ficou pra trás. Um pouquinho do nosso caminho. Céu também colabora. Um pouquinho do nosso caminho. Um pouquinho. A música que eu vou cantar Para me ajudar a lidar com qualquer coisa Se você ver o maravilhoso de uma ferramenta Aí nós aqui no mirante aqui da serra do rastro da serpente Eu tenho uma foto exatamente nesse local aqui Quando nós viemos de moto em 2021 Fevereiro de 2021 Nossa, está desbarrancando tudo aqui lá embaixo, ó Mas é muito bonito a vista daqui do mirante Olha lá que legal Muito bonito Muito bonito a vista daqui Valeu, até mais Eu acredito em anjos Algo bom em tudo que eu vejo Eu acredito em anjos Olha a vista, pessoal Que coisa mais linda Muito linda a vista Quando eu sei que o tempo está certo para mim Eu vou cruzar a rua Eu tenho um sonho Eu vou cruzar a rua Eu tenho um sonho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bikes, motos, eventos, papo de estrada, amigos, família E aí nós paramos Olha quantas fitinhas que com certeza as pessoas que pararam aqui que colocaram Aí ali tem uma escultura de uma mão lá E aqui a rampa com o desenho da serpente ali atrás Para os motociclistas subirem e tirarem foto com a sua moto ali ao lado, na frente da serpente É muito bacana, gostei de conhecer Agora eu vou entrar ali e nós vamos tomar um café Tá pertinho já de Curitiba Agora são meio dia e sete Mas eu vou entrar para conhecer Olha quantos adesivos já na porta aqui da lanchonete E aí Olha só Que bacana Ah, eu vou querer vir de moto aqui Outro dia, viu? Olha a decoração Olha a Harley Davidson aqui dentro Que coisa mais linda Olha a decoração Muito bonito Aí tem camisetas à venda aqui Turraço da serpente, do Atacama Cerveja, pinga A Bete já conheceu, já viu o que tem aqui, ó Olha que bacana Canecas personalizadas Cachaça Cerveja serpenteada Ah, eu vou levar uma dessa, né? Tem que levar, claro, né? Aí, olha que bacana, gente Ah, aí, a Bete está falando aqui No carnaval Carnaval faz um ano que foi inaugurada aqui Por isso que quando eu vim em 2021 não tinha aqui ainda Ah, que bacana E ali no fundo, a senhora está construindo uma pousada? É uma pousada Ah, que bacana O nome da senhora? Meu nome é Zilda Só que eu sou funcionária Ah, tá Posso publicar no YouTube? Pode Esse vídeo? Mostrando a lanchonete? Pode Ah, muito bacana Eu vou desligar agora que eu vou ver as camisetas aqui E vou pegar uma cerveja para levar, né? Que agora não dá para tomar porque eu estou dirigindo Valeu, até mais Rua Rafael Papa, em Curitiba, gente Olha que rua mais herborizada Estamos andando nela já uns 500 metros, eu acho Aí eu falei para a Bete Liga a câmera Vamos mostrar essa rua aqui Olha que rua Uma casona bonita Uma casa chique E o que chama atenção é a área A área verde, né? Muito herborizada a rua A rua inteira, assim, com arco dos dois lados Muito rostoso Devidamente instalados Agora, deixa eu ver que hora que é agora Estou sem celular aqui, peraí O ruim do hotel é excelente, gente 3 e 5 da tarde, o hotel é excelente O ruim é que ele não tem garagem A garagem fica 2 e 53 daqui E está chovendo Aí, quer dizer, você vem com guarda-chuva toda É lógico, né? Mas olha aqui Então você entra nessa porta Aí, olha aqui Tem uma sala Aqui é uma mesinha É uma sala, né? Televisão ali Ar-condicionado Sofá Aí tem um corredor Aí você entra aqui no banheiro Aí, banheiro Grande, bem espaçoso, né? O box E aqui sim é o quarto, ó Duas camas de solteiro E uma cama de casal E olha só os guarda-roupas Cofre A TV aqui Que vira pra cá e vira pra lá, né? Eu não sei Eu não vou ligar pra televisão A Beth vai querer assistir E aqui é a praça, né? Em frente Onde É a frente do hotel É pra essa praça aqui Muito bacana, hein? Nunca tinha ficado num hotel tão grande assim, não Com sala, antessala, quarta, né? Muito chique E é três estrelas É Centro Europeu O nome do hotel pra quem se interessar aí Valeu Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estarizando no céu Queria que ela estava em algum lugar Ou seja, ela estava em algum lugar Uma de nós é solucionária Uma de nós é solucionária Esperando para a call Desculpe por herself Sentindo stupid, feeling small Wishing she had never left at all I saw myself As a concealed attraction I felt you kept me awake The heat and the action Just like a child Stubborn and misconceiving That's how I started the show One of us had to go Now I've changed and I want you to know One of us is crying One of us is lying Even only then Staring at the ceiling Wishing she was somewhere else instead One of us is lonely One of us is only Waiting for a call Sorry for herself Feel this stupid feeling small Wishing she had never left at all Never left at all Staring at the ceiling Wishing she was somewhere else instead One of us is lonely One of us is lonely